o bruno tá falando lá o bagulho tipo porra a gente quer entender o que tá acontecendo não entendeu nada não dá pra ter nada o one kill não deu para fazer a live mas da live nas da live estava bugado bolgado né a internet estava caindo da hora é da culpa do bruno falando lá vamos parar de falar aí a internet estava bugando né eu quero que a gente divulgava tudo eu falei que eu queria eu falei mano nossa já começou os poderes de pdp maneiras é o caui e eu não tá ficando os podre de pdp velho eu falo mas os caras que joga de pdp é um papo e aí é uma pelona do caralho não tem arma mais polona que tá porra aí não tem sim p5 pdp ares a colocar aqui ó ó isso mano de caralho só pdp trava a gente e eu mando um cara da boca aí eu tô tentando varar alguém ali oi acertei o cara vou varar varar falei que ia varar agora seus poderes de pdp agora vai ficar louco meu deus eu falei que o bagulho vai ficar louco é bruno fica quieto aí velho e nós tá jogando tá falando tanto que eu sei e nós ouvir sua voz não de merda podre o louco e essa vai mas essa vai eu tenho um podre de de luva nosso time eu vou apertar só o peito de sangue joga 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 não sei onde você tá como que eu vou jogar eu acertei meu deus eu acertei o cara aqui o cara não morreu velho eu acertei nem fictou o cara vai entender essa bosta eu preciso de sangue eu vou vem aqui na base aqui na base a bb é então foda-se então foda-se lá no planta já a voz do cara por na rua olha o gás uma brisa o cara fala mó lento é tipo pousada tá ligado e saber que isso aqui dá uma reunião aqui vamos papar né mano que a gente é mexe em papação aí vem o cara de luva e tira metade do meu café e me mata aí o outro me mata se fodeu otário eu vou pegar a médica aqui pro chão eu não tava se fala se dá risada velho se dá risada velho se dá risada se baba cadê eu vou puxar luva agora puxar luva cara bazuca acho que o bruno conseguiu toda tela do PC do Marcelo você é louco o Marcelo o Marcelo o Marcelo o bruno conseguiu toda tela do PC olha lá com certeza os caras aqui não ta matando meu deus vai pdp seu podre pdp podre oh da médica aqui oxe eu pulei ali e perdi o HP mano meu deus eu pulei e perdi o HP pra caralho oh eu to morrendo demais já velho não posso ficar morrendo não vou puxar strike vou puxar strike porque eu não posso ficar morrendo não conectado do rosto meu deus é lixo velho é o erro que eu to tomando tu da hora catei 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 mano eu vou começar a usar luva velho puxa puxa eu não tenho aqui a bag o cara fala vou começar a usar luva não tem vai entender eu falei que não vou usar vou começar ah ah explodiu no mirandola eu tirei o HP do cara aqui de cima ainda o 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